Música Na manhã de hoje, um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-381, em Timóteo, próximo a uma fábrica de pipocas, parou o trânsito do local. O carro rodou na pista molhada pela chuva e se chocou com o caminhão, que trafegava na pista contrária, e em seguida pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes do veículo morreram e o motorista do caminhão foi encaminhado ao hospital. Música